Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal, vou começar a fazer minha áudio de inscrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, não uso barba, estou usando um óculos de armação azul e hoje eu estou com a camisa verde. Por cima dessa camisa tem um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do camisa educação. Bom, o tema de hoje é da educação básica ao ensino superior. O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre os níveis da educação, quais são os níveis que a gente vai estudando, estudando ao longo da vida, até onde a gente vai e o que é que cada um desses níveis representa para a sua formação. Vocês estão aí no oitavo ano, vocês estão passando por esse processo, ainda tem muitos anos de estudo pela frente, quem seguir uma carreira acadêmica, quem for fazer um curso técnico, enfim. Depois da escola a gente ainda continua estudando, sabia? Então bora lá. Antes de começar a nossa conversa, eu descobri esse curta-metragem aqui no YouTube e eu achei ele bem interessante. Então bora assistir e aí depois a gente vê o que é que a gente tira dele. Tchau. 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 Então, né? Esse vídeo ele é bem interessante, ele tem várias possíveis interpretações aí, mas observe duas coisas. Primeiro, o pré-determinismo, né? Todo mundo estava lá em cima do seu trilho, cada um cumprindo seu papel na sociedade, ninguém poderia desviar desse papel. E, segundo, que o que motivou, né? Uma das coisas que motivou aqueles dois garotos que meio que pareciam ser a mesma pessoa, o mesmo personagem, né? Só que um tinha acesso à educação, à escola, o outro não teve acesso à educação. Então, isso acaba se refletindo na vida adulta, né? Onde algumas pessoas têm empregos melhores, outras pessoas têm subempregos, enfim. Mas uma coisa que motivou aquele garotinho a sair dali, né? Sair do seu trilho, foi o interesse. Ele queria ver o que é que tinha no livro do outro rapaz, né? Então, é um curta-metragem bem interessante, dá para a gente tirar muita coisa dele. Espero que vocês tenham gostado. Bom, vamos falar de níveis de educação, né? Só que essa educação, como é que ela surge? Como é que surge o modelo de educação, de ensino que a gente tem hoje, né? As escolas, elas surgem lá na Grécia Antiga. Escola como a gente conhece, né? Esse modelo de escola que a gente usa no Brasil e em vários outros lugares do mundo, eles surgem na Grécia Antiga. Lá houve um... Opa, voltei aqui. Lá tinha um pensador, né? Um professor chamado Platão. E Platão, ele reunia, assim, seus discípulos, né? Seus pupilos, pessoas que ficavam ali ouvindo os saberes, a sabedoria de Platão. A galera, antigamente, eles não tinham profissões como a gente vê hoje, sabe? Hoje a pessoa, ela se forma como médico, ou matemático, ou artista, né? Um pintor, um desenhista. Então, assim, antigamente, essas profissões, elas se misturavam. A pessoa era médico, arquiteto, matemático e historiador. O outro era poeta, pintor, engenheiro e, sei lá, outra profissão aí qualquer. Então, as pessoas, os pensadores, eles misturavam várias disciplinas. Platão era um desses, né? Ele era um grande filósofo, mas também se meteu, digamos assim, em outras áreas do conhecimento. Então, ele era um cara que sabia muito. As pessoas se reuniam ali em volta de Platão para ouvir o que ele tinha para dizer. E aí foi surgindo esse modelo de escola, onde uma pessoa, ela ia ensinando para as outras. Não é isso que acontece na nossa sala de aula? Eu, no caso, estudei mais tempo do que vocês, já me formei. Aí eu sou o professor de ciências, especificamente. Então, eu ensino sobre ciências. Não quer dizer que vocês estejam abaixo de mim, mas por ser mais velho, por ter estudado mais, eu sei um pouquinho mais do que vocês e, por isso, eu distribuo o conhecimento. Então, esse modelo de escola, ele surge lá na Grécia Antiga, principalmente pelo liceu, né? Que era chamado assim de Platão, onde ele ia aqui, ó, ensinando os seus alunos. No Brasil, a escola chega junto com os jesuítas, padres jesuítas, né? Eles vieram lá da Europa e eles, nesse processo de catequização dos índios, né? Historiadores, sociólogos, hoje consideram esse processo quase como um apagamento, né? Uma invisibilização das culturas indígenas. Mas era uma forma que a igreja, na época, né? Ela considerava uma transmissão de conhecimento. Então, eles vinham ensinar a catequese da igreja católica, mas também ensinavam o português de Portugal, ensinavam matemática. Então, eles... foi a primeira escola, digamos assim, do Brasil, né? Foram jesuítas catequizando os indígenas, os nossos povos originários, tá? Então, foi mais ou menos assim que surgiu a escola no Brasil. A primeira escola, né? Claro que depois vieram escolas muito mais formativas, com muito mais investimento, porque a corte portuguesa, os filhos dos ricos, vinham para cá, então eles acabaram indo sendo... eles foram sendo educados, às vezes, em escolas, às vezes, com educação doméstica, enfim. Na Constituição de 88, quando foi feita a Constituição do Brasil, né? O grupo de leis que regem o nosso país, tinha o seguinte artigo. O artigo 205, ele dizia assim, ó... Então, esse artigo curto, né? É uma das poucas vezes que a educação aparece na Constituição. Só lá, em 1996, que surge o primeiro conjunto de leis mesmo, voltados para a educação. Então, veja que isso é recente. 96, por exemplo, eu já era nascido. Eu, professor Felipe, já tinha cinco anos nessa época. Então, é muito recente essa visão mais estruturada, mais elaborada, mais preocupada com a construção da educação, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, ela surge em 96 para esclarecer qual é o papel de cada um, de cada agente no processo educativo e, principalmente, né? A construção de uma educação inclusiva, de uma educação democrática e eficiente. Em 1997, é proposto o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ela não é substituta da LDB, ela é um complemento à LDB. São orientações para quais conteúdos devem aparecer em cada série, em cada nível escolar. Então, os PCN e a LDB trabalham em conjunto. Os PCNs, eles levam em consideração já o contexto específico de cada escola, de cada comunidade. Por exemplo, uma escola com educação quilombola, ela vai ser diferente de uma escola no centro urbano. Uma escola na zona rural, ela vai ser diferente de uma escola indígena. Então, cada contexto, né? Ele vai requerer um determinado, determinados conteúdos diferentes. E, recentemente, em 2017, surge a Base Nacional Comum Curricular. Você já ouviu falar? Provavelmente, você já ouviu algum professor reclamando da BNCC. A BNCC, ela veio realmente fazer uma reestruturação da educação. Existem muitos críticos a ela e existem muitos também que apoiam, né? Então, assim, ela foi um processo de debate, né? Eu, por exemplo, não conheço nenhum professor que tenha participado desses debates. Mas a justificativa da lei é de que ela foi debatida entre educadores, entre comunidades. E ela fez, realmente, uma reordenação dos conteúdos. Por exemplo, em Ciências, que é a minha área, a gente tem conteúdos que passam do nono para o sexto ano, né? Que passam do sétimo para o oitavo. Então, essa reorganização aí, segundo quem propôs a BNCC, foi necessária. Mas um grande avanço, assim, da BNCC é a preocupação que o aluno desenvolva habilidades. Não somente o conteúdo, o conteúdo é importante, mas a BNCC, ela foca muito nas habilidades que o aluno tem que desenvolver ao longo da idade escolar, né? E essa idade escolar, né? Desde que a gente nasce até a gente se formar, ela vai passando por níveis. A gente começa ali na educação infantil, que vai de zero a cinco anos, né? Nessa idade, o menino não pode ficar fazendo prova, fazendo atividades e mais atividades, né? Ele precisa de ludicidade. O que é o lúdico? O lúdico é brincadeira, né? São coisas que a gente usa a imaginação. Então, nessa idade, de zero a cinco anos, a gente aprende brincando. E a gente vai desenvolver o quê? As nossas capacidades físicas, motoras. O que é motor? É o que você vai mexer com a mão. É o que você vai fazer manualmente, né? Então, é justamente na educação infantil que a gente vai aprender a desenhar, a segurar no lápis, a encaixar peças. Pode parecer besteira essas brincadeiras, né? Mas elas super ajudam a gente a ter um bom desenvolvimento intelectual no futuro. Cognição, né? É a forma de pensar, é a forma de enxergar o mundo. Habilidades sociais e emocionais. Então, a criança aprende que ela não pode fazer tudo que ela quer na hora que ela quer. Ela aprende que tem horário nas aulas. Então, a educação infantil, ela é realmente o começo da formação do ser humano. Depois da educação infantil, vem o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é dividido em duas etapas, né? Os anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano. E os anos finais, que vai do sexto ao nono ano. Nessa fase, que vai dos seis aos 14 anos de idade, a gente vai ter uma formação básica do intelectual desses indivíduos, desses alunos, né? Então, matemática, português, geografia, história, ciências. Essas disciplinas básicas, elas vão montando o básico que você tem que saber para viver em sociedade. Às vezes a gente se questiona, né? Vocês aí como alunos, ah, para que é que eu quero aprender isso? Para que é que eu quero aprender a reprodução das samambaias? Mas veja que o ensino fundamental, ele tem o objetivo de te apresentar o mundo. Você vai conhecer sobre todas as áreas, você vai conhecer o básico de todas as áreas do conhecimento. Lá no futuro, pode ser realmente que você não use, mas pelo menos você conhece. Você pode participar de uma roda de conversa, você pode opinar sobre uma determinada lei ambiental, sei lá. Você pode participar de um fórum na internet e ter opiniões válidas, opiniões baseadas em fatos, e não qualquer opinião sem fundamento. E também no ensino fundamental, o aluno aprende sociabilidade e preparação para o mundo do trabalho. Depois vem o ensino médio, ele vai dos 15 aos 17 anos, então são três anos. Nesse nível, o aluno vai aprofundar os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do ensino fundamental e ele vai ter uma preparação direta para o mundo do trabalho. Então, durante o ensino médio, ou você está estudando realmente para prestar um Enem, prestar um vestibular, prestar um concurso, ou você está pensando já ali na sua carreira, no nível técnico, você está fazendo um estágio, você está fazendo um menor aprendiz. Então, o ensino médio, ele é realmente para consolidar os conteúdos que você aprendeu no fundamental e pensar já no futuro, pensar no mundo do trabalho. Passando o ensino médio, não acabou aí não. Você vai escolher uma profissão, você vai pensar numa profissão para você exercer no futuro. Então, assiste esse vídeo aqui. Ficar confuso sobre qual profissão seguir é muito comum entre os jovens, principalmente para aqueles que estão às vésperas de prestar o vestibular. São várias as razões que podem causar a indecisão, como a falta de orientação adequada, pouco autoconhecimento e, principalmente, muita ansiedade. Para ajudar a clarear as ideias, preparamos um guia rápido com dicas que podem ajudar na escolha de uma profissão que seja a sua cara. Siga esses passos e pense bem. Primeiro passo, se informe. A primeira dica é se informar ao máximo para conhecer melhor o dia a dia da área de atuação, o mercado e os cursos disponíveis para atividade. Essa etapa pode facilitar e muito na hora de decidir algo dentro do seu perfil. Segundo passo, converse com profissionais formados. Além de conhecer mais sobre a parte prática, conversar com um profissional pode trazer uma noção maior de vantagens e desvantagens do seu cotidiano. Medicina, por exemplo, pode parecer uma carreira linda que salva a vida de muitas pessoas, mas isso significa menos tempo com a família e mais implantões nos hospitais. Terceiro passo, faça sua escolha com calma. Não deixe para pensar em qual profissão quer seguir quando for preencher a ficha do vestibular. Ao longo do ano, reflita com calma e tenha em mente que sua decisão não precisa ser eterna. Não vale a pena perder seu tempo com um curso que não gosta. Por isso, considere com cuidado suas opções. Quarto passo, conheça bem suas áreas de interesse. Autoconhecimento é muito importante nessa escolha. Por isso, saiba quais são os seus interesses para o futuro e reflita sobre seus defeitos e qualidades. O que gosta de fazer em seu tempo livre e quais situações te deixam constrangido. Essa dica certamente te ajudará. Quinto passo, teste sua afinidade com a profissão. Procure conhecer o que está acontecendo na área que você escolheu. Se deseja cursar ciência da computação, por exemplo, pesquise sobre novas técnicas e programas no mercado. Quais computadores estão surgindo e quais empresas estão despontando. Quanto mais souber, mais poderá testar sua afinidade com a profissão. Mas se mesmo assim você ainda não se decidiu, é só fazer o teste vocacional que você está vendo aí na sua tela. Ele pode te ajudar a se preparar para escolher a sua carreira e profissão. Sexto passo, vestibular não é o fim do mundo. O vestibular é capaz de deixar muitos jovens ansiosos. Mas não se preocupe, não é o fim do mundo. Faça o que é preciso e estude para que possa dar os primeiros passos rumo a uma carreira de sucesso. Mas lembre que tudo na vida deve ter equilíbrio. Continue fazendo as atividades que mais gosta e reserve um tempo para o descanso. Sétimo e último passo, escolher uma profissão só depende de você. É quase certo que parentes e amigos darão sugestões sobre qual carreira você deve seguir. Mas não se esqueça que a última palavra deve ser a sua. Na hora de escolher uma profissão, nunca se deixe levar por esses comentários. Este é o seu sonho e a escolha só cabe a você. E aí, as dicas ajudaram? Agora é só seguir cada um desses passos e escolher a profissão que mais tem a ver com o seu jeito e com as suas vontades. Viram aí? Legal, né? As dicas dela. Muito bacana. Pois é. Quando acaba o ensino médio, a pessoa, aquele indivíduo, o estudante, o ex-aluno da escola, ele vai passar para a vida adulta. Existem várias possibilidades, não é uma só, dessa vida adulta, dessa responsabilidade do mundo do trabalho, mas algumas dessas profissões que a pessoa pode exercer vão precisar que ela passe por uma graduação. Então, quando uma pessoa faz faculdade, universidade, é porque ela fez uma graduação. São instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação do Brasil, que elas dão a formação necessária, por exemplo, para que eu chegue aqui e dê aula para você. Eu fiz um curso de licenciatura em ciências biológicas. Assim, eu sou formado em biologia, eu tenho uma graduação em biologia. Para a pessoa ser médico, ela precisa fazer uma graduação em medicina. Para a pessoa ser musicista, professor de música, ele precisa de uma graduação em música. Ah, professor, mas eu toco violão e eu canto, não fiz faculdade nenhuma para isso. De fato, você pode ser um artista, um cantor. Agora, para você exercer a profissão de professor de música, você precisa do seu diploma de graduação. É o que atesta que você tem o conhecimento necessário para ser professor. É só um exemplo, tá? Depois que você faz a graduação, ainda tem a possibilidade da pós-graduação. O que são os cursos de pós-graduação? São cursos que vêm depois da graduação. Alguns deles se chamam simplesmente pós-graduação mesmo, mas o mestrado é uma pós-graduação, especializações podem ser uma pós-graduação também, o doutorado é uma pós-graduação. E aqui você tem o nível máximo, digamos assim, de intelectualidade, o nível máximo que uma pessoa progride numa carreira acadêmica. O que é que significa isso? O doutor tem o maior degrauzinho da escada para quem está estudando, para quem está nesses níveis de ensino, de aprendizagem ainda. Então, é aqui que tem até aquele meme, não é bem meme, uma fala que a gente vê muito na internet, doutor é quem tem doutorado. Então, o doutorado é um nível de educação. Infelizmente, algumas profissões absorveram esse título como se fosse delas, mas é bom a gente ter esse pensamento crítico que doutor é quem tem doutorado. Doutor é um nível de escolaridade, certo? Então, não é só escola, não é só faculdade, percebe? Aqui ainda tem várias outras coisas. Após a escola, você tem a possibilidade de fazer um curso técnico, uma especialização sem graduação. Então, assim, tem outras possibilidades, eu só coloquei aqui o que a gente mais ouve falar por aí. Então, quase finalizando nossa aula, vamos ver esse vídeo aqui que ele fala sobre esses níveis de educação que a gente acabou de conhecer de uma forma mais divertida. Bora ver? Olá, você sabe como se dividem os níveis e modalidades aplicadas na educação e ensino suas respectivas atividades? Hoje, vamos analisar como esses níveis são aplicados em nosso país. A educação escolar brasileira é composta por dois níveis, educação básica e educação superior. Vamos começar com os aspectos da educação básica. A educação básica tem, por finalidade, desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, DCNEB, DCNEB, artigo 11, a escola de educação básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Parágrafo único. Essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade. Privilegia trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, crianças, adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento entre todas as pessoas. A educação básica é dividida em três etapas de aprendizagem. A educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, como primeira etapa de educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. A avaliação de aprendizagem na educação infantil destina-se ao acompanhamento e ao registro do desenvolvimento da criança. O ensino fundamental é a etapa obrigatória da educação básica. O acesso a esse ensino é direito público subjetivo, ou seja, não exige regulamentação para ser cumprido. A oferta do ensino fundamental gratuito estende-se a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Não se restringe apenas à faixa etária entre 7 e 14 anos. O ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem, como a Constituição expressa. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão organizados em relação às áreas de conhecimento. 1. Linguagens A. Língua portuguesa B. Língua materna para populações indígenas C. Língua estrangeira moderna D. Arte E. Educação física 2. Matemática 3. Ciências da natureza 4. Ciências humanas A. História B. Geografia 5. Ensino religioso O ensino médio é a última etapa da educação básica e com 3 anos no mínimo de duração. O nível médio de ensino comporta diferentes concepções. 1. Destina-se a preparar os alunos para o prosseguimento dos estudos no curso superior, para a concepção técnica e a preparação de mão de obra para o mercado de trabalho. 2. Destina-se ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas do estudante desse nível de ensino. Testes de aptidão como o Enem são aplicados nessa modalidade. Já a educação superior tem por finalidade formar profissionais nas diferentes áreas do saber, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos e comunicando-os por meio do ensino. 3. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promovendo a extensão. 4. Divulgar à população a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica geradas nas instituições que oferecem a formação em nível superior e produzem conhecimento. 5. As instituições de nível superior subdividem-se em 6. Universidades possuem autonomia, podendo atuar na graduação, na pós-graduação, na pesquisa e na extensão. 7. Centros universitários devem promover excelência no ensino mediante desempenho obtido no sistema de avaliação instituído pelo governo federal. 8. Faculdades têm por objetivo a formação de profissionais em diferentes cursos de licenciatura, de bacharelado e tecnólogos. 8. O acesso ao ensino superior ocorre mediante processo seletivo, realizado de modo peculiar à casa e instituição de ensino. 9. A modalidade de educação-ensino diz respeito aos diferentes modos particulares de exercer a educação e destina-se aos que não tiveram, na idade própria, acesso ao ensino fundamental e médio ou continuidade de estudos nesses níveis de ensino. 9. Subdivide-se em categorias específicas. 10. Educação de jovens e adultos promove cursos e exames supletivos a ser realizados no nível de conclusão do ensino fundamental, para maiores de 15 anos, e no nível de conclusão do ensino médio, para maiores de 18 anos. 11. Educação profissional e tecnológica tem a finalidade precípua de preparar para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. 12. Educação especial, modalidade caracterizada pela oferta de serviços educacionais a crianças ou jovens com necessidades educacionais especiais, em razão de deficiências física, sensorial ou cognitiva, ou dificuldades de aprendizagem decorrentes de variadas causas. 13. Educação à distância, modalidade educacional, na qual alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. 14. Educação escolar indígena. Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilingue e comunitária, conforme define a legislação educacional que fundamenta a educação escolar indígena. 15. Educação básica do campo. A educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região. Espaço educativo, que se dá em espaços da floresta, agropecuária, das minas e da agricultura, e ultrapassa, chegando também aos espaços pesqueiros, a populações ribeirinhas, caiçaras e extrativistas. 16. Educação escolar quilombola. Acontece nas comunidades por meio do compartilhamento de conhecimentos e saberes entre todos, e que estejam presentes no dia a dia da escola. As referências, valores sociais, culturais, históricos, econômicos, brincadeiras, calendários e modos de ensino-aprendizagem próprios da comunidade. É importante destacar que é direito fundamental de toda criança a educação e as oportunidades de aprendizagem, a singularidade das características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem de cada criança. Até a próxima! E as oportunidades de trabalho no futuro, tá certo? Então, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau!